Robin ficou putaça com o Frank, pois ele estava fazendo uma cara totalmente estranha no corpo do Chopper. E todos sabemos que a Robin tem um apego enorme pelo Chopper, e o mais engraçado é o Frank levando o tarado como elogio. Os irmãos, você é muito forte! O Frank, você não precisa falar com você. Não há mais.